Ah, Vila Nova, me ajuda, cara, me ajuda a te ajudar e fazer uma análise positiva? Todo mundo esperava que seria uma vitória que traria um patamar diferenciado, uma virada de chave para o momento complicado do Vila. Mas no último minuto, praticamente, não é no último minuto, aí já nos acréscimos, a Chape faz um gol e empata o jogo e acaba fazendo do Vila o que é o Vila. Um time que costuma entregar a Paçoca nos últimos minutos. E o Vila empatou fora de casa contra a Chapecoense. Chapecoense, inclusive, que também não começa muito bem essa Série B e não vem fazendo uma grande temporada. Mas certamente está melhor do que o ano passado. Então vamos falar sobre esse jogo e um pouco sobre as duas equipes, passar tudo o que aconteceu nessa partida depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que estão curtindo a rodada do Domingão. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo que ajuda demais na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Marca o sininho de notificações para receber notificação sempre que sair um vídeo novo, uma análise nova aqui no canal. E considere compartilhar esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar passando as escalações aqui na tela para vocês. A Chapecoense vem num momento bem curioso. Em 2022, ela chegou ao ponto de entrar em recuperação judicial. Informação vinda, inclusive, da própria cúpula da Chapecoense. E de lá para cá, ela vem buscando a recuperação financeira. Uma recuperação que passou por uma temporada de 2023 extremamente preocupante. A Chape priorizou pagar contas, organizar questões jurídicas, pagar multas e coisas que ela teria judicialmente. E manter o caixa mais enxuto possível, as dívidas o mínimo possível. Para conseguir ter uma reestruturação em sua administração. E isso acabou comprometendo o trabalho de futebol da Chapecoense. Tanto é que o ano passado as contratações foram bem mais modestas, bem mais humildes. E a Chapecoense penou para conseguir ficar na Série B, se salvando praticamente na última rodada. E aí, chega um 2023, onde a Chapecoense está um pouco mais organizada. Tem um pouco mais de caixa, entrou um dinheirinho a mais aí. De direitos de imagem, de transmissão, liga forte, essas coisas. Enfim, entrou um pouco mais de grana no caixa da Chape. E a Chapecoense pôde começar a se organizar melhor, financeiramente falando. Mas começou a temporada de forma ruim. A Chape acabou ficando em uma posição bem humilde, bem modesta no campeonato estadual. Apenas em nono colocado. E vem se organizando desde então. Começa na Série B com alguns resultados positivos, outros empates, uma outra derrota. E no momento a Chape se encontra, assim como o Vila, no meio da tabela. E vem com um time relativamente modesto também. Tem boas peças, peças até de mais experiência. Como, por exemplo, o Marloni, que já jogou inclusive no Vila e hoje está por lá. O goleiro Matheus Cavicchioli, entre outros jogadores com uma certa experiência. E também trouxe jogadores novos, colhidos no próprio meio ali, no campeonato catarinense, em outros campeonatos regionais. Conseguiu montar um time bem interessante. E veio receber um Vila que eu não preciso nem entrar em detalhes. O Vila Nova vem de uma derrota na final da Copa Verde, que vai ficar marcada para a história do futebol. Ele acabou tendo um 10x0 no agregado, que mexeu demais com a estrutura do time goiano. O Vila Nova acabou mandando seu técnico embora. Contratou o Luizinho Lopes, que é inclusive conhecido da galera da Chapecoense, porque treinou o Brusque. Brusque que chegou até a final da competição catarinense. E as equipes entraram em campo com esquemas relativamente parecidos. O Vila vem no 4-3-3, com o Alisson, Juan Christian e o Toddinho na frente, como jogadores de ataque. E já a Chapecoense conta bastante com o atacante Mário Sérgio à frente, para poder conseguir ter um centro avante de ofício para colocar bolas para as redes. Além de meias interessantes, como o Meia Foguinho, que vem fazendo boas partidas com a camisa da Chape. E o jogo começou de uma forma que, sinceramente, acho que nem o torcedor do Vila mais otimista esperava. O Vila começou muito superior à Chapecoense. Vamos ser sinceros. No primeiro tempo, o Vila foi bem melhor do que a Chape. Apesar de que o Vila não teve chances claríssimas de gol. Houve uma chegada aqui e ali, uma finalização do Alisson. Chances relativamente boas, mas não aquela chance concreta de gol perdido ou de defesaça do goleiro. Como parecia que o Vila ia criar, não é? Enquanto isso, a Chapecoense se reservava a pequenas estocadas, principalmente pelo lado direito. Nas costas do Juan. E, cara, vamos lá. O Vila Nova, com essa formação que a gente vê o Luizinho colocando em campo, me parece um pouco mais encaixado. O Alisson e o Juan ficam invertendo o posicionamento, o que acaba bagunçando um pouco a defesa adversária. E do lado da Chapecoense, os meias acabam se apresentando bem na frente, não é? E apoiando o ataque, junto com o próprio Mário Sérgio, que é um centroavante muito perigoso. Mas, no primeiro tempo, o Vila acabou sendo melhor. E quando esperava-se que o primeiro tempo se encaminhasse para um 0x0 com o domínio do time goiano, a Chapecoense teve uma chance claríssima, claríssima de gol. Uma cabeçada que, sinceramente, eu achei até que tinha entrado. Inclusive, não fui o único do aplicativo de notificações de celular, né? O aplicativo de notificações de gols. Também acreditou que a bola tivesse entrado. Até sinalizou um gol da Chapecoense. Mas ela acabou errando e foi a melhor chance do primeiro tempo. Mesmo o Vila tendo sido superior. No segundo tempo, a Chape foi outro time. Pelo menos, até os primeiros 20 minutos do segundo tempo. A Chape pressionou e apertou o Vila de tudo quanto é forma. Colocando o Vila lá atrás, na linha defensiva. Inclusive, teve outra chance claríssima, numa finalização após cobrança de lateral. Onde a bola tinha tudo para ir para o gol. Mas acabou errando, né? Acabou passando pela lateral direita, ali, do goleiro Denis Júnior. E o Vila, até os primeiros 20 minutos do segundo tempo, não conseguia achar a cor da bola. Mas algumas mudanças foram rolando no decorrer da partida. As substituições foram acontecendo. E o Vila foi melhorando. O Alisson e o Juan Christian, por mais esforçados que estavam sendo durante a partida. Me pareciam um pouco afoitos. Cometendo erros de decisão nas jogadas. Quando era para passar, tocava. Quando era para tocar... Aliás, quando era para passar, chutava. Quando era para chutar, passava. Quando chutava, chutava fraco ou chutava errado. E era bem por aí. Os cruzamentos errados. Toda hora batendo na zaga. Enfim, não estavam conseguindo acertar suas jogadas. Mas estavam muito voluntariosos no jogo. Agora, o Toddynho é complicado, né? O Toddynho estava muito fora do ritmo da partida. Toda jogada que chegava nele, ele errava o movimento. Errava a decisão. Errava o que ia fazer. Dificultando, né? Ali no ataque, onde se precisa tanto de um centroavante de ofício. Já na Chapecoense, as chegadas estavam mais concentradas nas laterais. Aproveitando as costas dos dois laterais do Vila. Que, sinceramente, não estavam se encontrando. O Eric acabou entrando, inclusive, no lugar do Juan. Que não jogou. Simplesmente não apareceu na partida. Nem defensivo e nem ofensivamente. Então, ficou esse buraco. Mas, no meio, até que a marcação era legal. O Cristiano fazia bem essa marcação por ali. O Igor Henrique também ajudava. E fazia um bom trabalho tático dentro do jogo. Só mesmo o Toddynho estava destoando muito. Além do próprio Juan. E na Chapecoense, o time estava indo até bem no segundo tempo. Porém, a partir dos 20 minutos, o Vila voltou a ter grandes chances de gol. E aí, começou a chuva de perder gols. Típico do Vila Nova. Consegue contra-ataques espetaculares. E perde o gol. O Alisson perdeu o gol assim. O Henrique Almeida perdeu o gol assim. Mas, por volta dos 40 minutos do segundo tempo, o Vila conseguiu fazer, enfim, um gol de contra-ataque. Numa saída de bola, depois de um escanteio. A bola foi para o meio. O zagueiro da Chapecoense foi para encher o pé. Errou, furou, deu uma furada horrorosa. E aí, o Vila no contra-ataque, na velocidade do Henrique Almeida. Do Henrique Almeida, conseguiu chegar de frente para o goleiro. Tocou de lado. E o Alisson conseguiu colocar para as redes, livre, para fazer o gol do Vila. Aos 40, 40 do segundo tempo. Gol que daria ao Vila a chance de encostar no G4. E, claro, que daria um novo patamar para o time. Esquece Copa Verde. Esquece o que aconteceu para trás. Vamos renovar. Técnico novo. Momento novo. Vamos partir para resultados novos. Pelo menos, era isso que o torcedor do Vila esperava, né? Só que o Vila acabou sendo o Vila, que desliga, perde a concentração e comete erros bobos. Ocorreu uma falta, inclusive, do João Vitor, que ocasionou um cruzamento na área. E esse cruzamento foi cabeçada do jogador da Chape e gol do time da casa. Chapecoense empatou com mais de 90 minutos. Ou seja, já nos acréscimos, se não me engano, estava nos 47, 48 do segundo tempo. A Chape empata o jogo, tirando a oportunidade do Vila de conseguir sua primeira vitória fora de casa. O Vila até agora só tinha perdido. Poderia sair com uma vitória que ia virar a chave. E, na verdade, é isso que tem que acontecer no Vila. Virar a chave. Esquecer tudo o que aconteceu para trás. Esquecer os problemas que aconteceram. As tragédias dos últimos jogos. E tocar para frente. Tudo bem, o resultado não é o melhor dos mundos. Porque o Vila teve, sim, chances claras de sair com a vitória nesse jogo. Porque, em muitos momentos, jogou melhor do que a Chape. O que, de fato, muda o patamar. Porque o Vila, fora de casa, costuma não ir bem. E hoje fez um grande jogo, mesmo jogando fora de Goiânia. Fora do Oba, que é o seu alçapão. Agora, o Vila desperdiça mais uma oportunidade de vencer fora de casa. De vencer jogo que for. Porque desliga no final do jogo. A cabeçada do jogador Chapecoense. Tinham três jogadores livres para cabecear com apenas um marcador. E aí, meu filho, é pedir para tomar gol. O Vila sofreu empate. A Chape empatou. Foi um resultado melhor para a Chape, na minha opinião. Porque teve tudo para sair perdendo em casa. Mas conseguiu descolar o empate no finalzinho. Os dois times ficam no meio da tabela. O Vila com 11 e a Chape com 10. E segue o passeio. A Chape também precisa virar essa chave. Vem de resultados ruins. Mas precisa agora entender que o time é potencialmente capaz de brigar por um G4. Assim como o próprio Vila Nova. Esquece o 10 a 0. O time tem que focar de outra forma na Série B. Até porque os jogadores são outros. Os reforços que vieram depois do Goianão. São todos passíveis de serem usados na Série B. Coisa que não era possível na Copa Verde. Então, muda a chave. Vira tudo. Agora, outro campeonato. Outra história. Outra temporada. Tanto para a Vila, quanto para a Chapecoense. Lembrando que a Chape estava jogando sem o técnico, à beira do campo. O Humberto Lousa estava afastado. Estava suspenso por conta do terceiro cartão amarelo. Tomou três cartões técnico. E acabou o suspenso para essa partida. Então, ele estava sendo comandado pelo auxiliar na beira do campo. Mas, e aí? O que você achou desse jogo? O que você está achando desse momento, dessa virada de temporada com o Luizinho Lopes à frente do Vila? O que vocês estão achando dessa Série B? Deixa aqui nos comentários o que eu quero saber. Deixe seu like. Se inscreve no canal para acompanhar os lançamentos. Marque o sininho para receber notificações quando sair um vídeo novo. Compartilhe o vídeo com seus amigos, torcedores de Chape, Vila e de outros times. Para que eles recebam essa análise assim como você. E considere se tornar membro do grupo que mais cresce nessa internet. O Gadre Futebol Clube. Onde você pode conversar com os membros do canal. Conversar com comentaristas esportivos do YouTube. Como o Traito Amadeira, Pedro Ribamar e outros. Além de ter conteúdos exclusivos, antecipados. E você me ajuda também a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube. Beleza? Vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês. E aí E aí Obrigado.